Como anda seu bolso? Seu dinheiro chega até o final do mês? Sobra grana para poupar? É preciso saber priorizar e ficar de olho nos gastos que parecem inofensivos, mas que comprometem o orçamento. O Ponto de Vista dessa semana fala sobre os desafios da organização das finanças pessoais. Para o economista Leonardo Menezes, o planejamento é essencial. Procure ter metas e para essas metas, procure executá-las com planejamentos, ter disciplina, priorizando, enfim, não deixe de ser determinado. Para a psicóloga Amanda Borges, é preciso ter cuidado com o impulso. O controle emocional tem relação com as finanças. Trabalhe com as emoções para que elas não influenciem nas suas contas. O empresário Diego Bernardo faz a lição de casa e tem os gastos em uma planilha. Comece pelo simples e coloque em prática. E hoje o Ponto de Vista falando sobre finanças pessoais, um assunto que interessa a todo mundo. Já inicio dando um dado, é para você uma pesquisa da Recovery e da Data Popular. A Recovery é uma empresa que cuida da recuperação de crédito. O brasileiro inadimplente deve três vezes mais o que ganha o seu salário. E olha, gente, isso não é um privilégio só das classes mais baixas. Os ricos também que devem, devem três vezes mais. Eu começo perguntando para o consultor, para o economista Leonardo Menezes. Leonardo, quais são as principais causas do endividamento hoje em dia na vida das pessoas? Certo. As principais causas do endividamento que nós encontramos, até fazendo trabalho de consultoria empresariais e pessoais, está principalmente relacionado à falta de um controle. Esse controle, coisa básica, não precisa ser tão complexo. Desde uma planilha de Excel, até um sistema, até mesmo um aplicativo pode estar ajudando. Então, as pessoas não têm um controle. E nesse controle, a pessoa, às vezes, falta ter um orçamento, ter uma previsibilidade dos gastos. Então, as pessoas, sabendo da sua renda que elas têm, elas não estão fazendo conta o quanto que elas podem gastar, quantos por cento do que ela tem de renda ela pode gastar. Então, essa falta de controle de orçamento. A falta de um outro controle no que desrespeita a Excel, no que desrespeita a um aplicativo. E também a questões, muitas vezes, ligadas a emoções. Muitas vezes, ligações a emoções fazem com que as pessoas, por um período ruim da vida que elas estejam passando, tenham impulsos de consumir, impulsos de gastar. Então, eu diria assim, de forma resumida, acredito que as pessoas precisam ter metas, elas precisam ter metas claras do que elas podem gastar, conhecer bem os seus orçamentos e definir, definir corretamente o que ele pode gastar em cada período do mês e o que ele não pode gastar. Acredito que seja um bom passo por aí. Diego, pode parecer difícil, mas você faz isso, né? Você é empresário, desenvolve aplicativos. Conta para a gente como é que você coordena as suas finanças. Você tem essa planilha, né? Tenho, tenho. E, como o Leonardo disse, eu faço o simples e o simples já resolve para mim. Eu uso simplesmente uma planilha no Excel, onde eu coloco em uma parte todas as minhas receitas e, em outra parte, todos os meus gastos. Simples, uma conta de mais e menos. Eu consigo saber se está sobrando ou se eu já estourei o limite, naquele mês eu não posso mais gastar. Você chega a definir, por exemplo, uma espécie de orçamento, de porcentagem do salário para cada um dos setores ali? Como é que... Sim, eu divido realmente o percentual por setor. Então, eu tenho um percentual para gastar com necessidades, que é alimentação, transporte, moradia. Um outro percentual para gastar com investimentos, aquilo que eu tenho planejado para o futuro. Uma outra parte onde eu posso gastar no mês com parte de diversão, passeio, compras aleatórias. Então, o meu orçamento é dividido em percentuais para cada área. Diego, e é um exercício de todo dia? Como é que você lança lá na planilha cada um desses gastos? Porque, às vezes, eu já tentei, mas eu esqueço. Passou um dia e depois não lembro mais. Como é que você faz? É todo dia? Não, não. Se eu fizesse todo dia, provavelmente, na correria do dia a dia, eu não ia conseguir fazer. Aí eu tenho a planilha... A minha planilha já está pronta. Então, eu só alimento ela com os dados uma vez por semana. Então, normalmente, eu faço... Eu tenho um dia certo. Toda sexta-feira, eu olho o que eu gastei e eu alimento a planilha uma única vez por semana. Ela já está montada. Eu simplesmente coloco os dados do que foi gasto. Isso já resolve para mim. Se eu fizesse todo dia, provavelmente, não ia conseguir fazer também. Amanda, você é psicóloga, coach, trabalha com isso. E aquele desafio que a gente tem às vezes? Poxa, eu trabalho tanto. Eu mereço também esses gastos. Poxa, uma vez por semana eu queria ir no shopping, comprar alguma coisa. Essas compensações. Como é que a gente lida com isso, com esse sentimento interno e essa vontade que a gente tem do supérfluo? É como o Leonardo falou, está muito ligado os aspectos emocionais ao consumo, às compras. A busca pela felicidade momentânea e a insatisfação no dia, na correria do dia a dia, então ela está muito grande. Então, as pessoas não estão muito felizes e elas buscam essa compensação como, ah, eu mereço. Então, eu trabalhei muito, eu mereço. Então, eu mereço comprar. Eu não tenho tempo para mim, então eu mereço me dar esse presente. Então, isso faz com que o consumo e esse desequilíbrio das finanças aumentam muito. Leonardo, e como que a gente foge dessas armadilhas? Assim, primeiro, cartão. Nem saio de casa com ele na bolsa a hora que eu chego para uma compra. Como que eu avalio? Se eu pago à vista ou pago a prazo? Tem como a gente fazer esse balanço do que seria mais vantajoso naquele momento? Bom, o que eu vejo como importante para poder sair das armadilhas do consumo, as armadilhas dos gastos, pensando nos vilões, como você bem disse, como a Amanda com relação à parte emocional. E como o Diego, falando em questões de controle, até sendo um profissional da área de aplicativos, isso é muito importante também, pensando nos vilões, o que eu poderia dizer? Nós temos que ter a importância do controle do seu cartão de crédito, isso é fundamental. Se você está devendo no cartão de crédito, quantos cartões de crédito você tem? O ideal é, no mínimo, você ter, no máximo, você ter um cartão de crédito. Um cartão só suficiente. Exatamente. Você tendo um cartão de crédito, isso é uma das etapas para você começar a fazer seu controle. Vai sair de casa, está com problemas emocionais, não está se sentindo bem, tem propensão a consumir? Então, vamos lá. Vamos sair com o dinheiro definido. E o que você quer gastar de forma definida e planejada? Não vai chegar na hora com o cartão de crédito, que às vezes dá um limite que nós não temos de renda, não temos de renda, e aí você acaba gastando além do que pode. Então, deixa o cartão em casa, saia com a compra definida e com o dinheiro na carteira. Isso é fundamental. E eu penso assim, eu sempre procuro recomendar para os clientes, tanto de finanças pessoais como empresariais, é muito importante estar discutindo o tema com a família. Acredito que desde a criança, quando você sai com a criança para um supermercado, que muitas vezes eu não recomendo, não recomendo porque as crianças elas vêm com os olhos. A gente tem aquela preocupação com recursos, então eu não recomendaria, mas quando sai com as crianças, tem que trabalhar com, por exemplo, desde o investimento, se você quer comprar esse videogame, vamos poupar toda semana o dinheiro que você tem da merenda? E no final do ano a gente compra, é claro que não vai dar, mas aí você complementa com um pouco, e o detalhe, deixa um pouco ainda no cofrinho da criança. E educa, né? Você vai estar educando a criança a fazer o investimento pessoal, sabendo que ela tem que poupar um pouco do que ela tem, e chega quando ela compra, ela ainda deixa um pouco do que ela precisa para outros recursos. Nunca você pode zerar seu caixa, porque uma eventual necessidade, você acaba tendo que ter empréstimos de banco e tudo mais. Então, assim, para podermos sair da Amadilha, com relação principalmente a cartão de crédito, acredito que seja importante nós deixarmos em casa. É importante, se você tem os filhos, se você não está podendo gastar, de repente deixa com a sua mãe, deixa com os avós, vai sozinho. Enfim, de modo geral, são pontos que vão fazendo a diferença. E eu acho muito importante, quando a gente sair, os três P's. Eu posso, eu preciso e qual é a minha prioridade. Certo. Isso é muito importante, porque quando você para para pensar, você faz uma compra mais consciente. E para fazer a compra, precisa preencher esses três P's. Eu posso... Eu preciso e qual é a minha prioridade. E tem uma questão, só para completar o que ela acabou de dizer, cima do que ela está dizendo, assim, eu costumo dizer, a diferença entre a necessidade e o desejo. Então, assim, é só um complemento. Quando você vai fazer uma questão de um consumo, você faz essa pergunta. É uma necessidade ou é um desejo? Porque muitas vezes a gente deseja ter um carro do ano, um carro importado, mas não é uma necessidade. Então, isso é muito importante. Diego, no seu caso específico, você já é salariado, passou a ser o seu próprio patrão, ser o seu empreendedor. Como é que foi essa transição? E mais uma pergunta mais de cunho pessoal. Você teve algum deslize para ficar tão organizado ou sempre foi organizado assim? Respondendo a última pergunta. Na verdade, foi... Eu não tive deslize, foi por influência, né? Eu via meus pais sempre trabalhando muito e foi sempre uma situação bem difícil financeira. E eu olhava e disse, cara, não é isso que eu quero para mim. Então, por isso, desde novo, eu estudei sobre finanças pessoais. Por isso, eu sempre tive um controle. Porque eu tinha o exemplo dentro de casa do que eu não queria para mim. Então, foi por isso essa organização. E sobre a questão da transição de funcionário para empreendedor, no meu caso, foi tranquilo. Porque eu só pedi demissão do meu emprego, do meu trabalho, quando o meu negócio já estava faturando e eu já estava conseguindo pagar as contas. Então, eu trabalhava normalmente durante o dia e cuidava dos meus projetos. Não era nem empresa ainda, né? Eram simplesmente projetos durante o final de semana e a noite. A partir do momento que meus projetos começaram a gerar receita a ponto de pagar as minhas contas, aí somente nesse momento que eu pedi demissão do meu emprego e me dediquei full time aos meus projetos, que pouco tempo depois se tornou empresa legalizada e tudo mais. Essa transição aí, você disse de estar com o pé nas duas canoas, não chegou a te seduzir em algum momento de ficar adiando essa demissão? De pensar assim, ah, já que eu estou recebendo ali a noite da minha empresa, eu estou com o meu salário garantido. Como é que foi isso? Não, agora deu. Eu vou pedir demissão mesmo e eu vou me dedicar só a isso. Não, foi no momento que os meus projetos pagavam as minhas contas. Eu ainda fiquei com certo receio por, poxa, será que se eu pedir demissão e eu já estava casado na época, eu tenho responsabilidades e se acontecer alguma coisa, como vai ser? Então, eu ainda meio que demorei um pouco para pedir demissão, mas eu não tive vontade de ficar no meu emprego. Não pensou com ganância? Não, eu queria ser dono do meu próprio negócio, dedicar aos meus projetos. Então, o dinheiro não influenciou nessa decisão. A vontade de querer trabalhar naquilo que eu gostava foi maior. Eu costumo dizer que é importante a transição do empregado para o empreendedor. É importante fazer, como o Diego está mencionando, a pessoa vai guardando um recurso. Na hora que ela tiver clientes, na hora que ela tiver potenciais negócios e ter um caixa para, no mínimo, seis meses. Isso é importante. Não apenas dizer assim, eu tenho negócios que pagam minhas contas naquele mês. Não, eu tenho que ter um caixa. Vamos supor que a sua renda familiar é de R$ 3 mil por mês, que tenha, no mínimo, R$ 18 mil. Aí você entra com o negócio já dando fluxo de caixa positivo e, porém, você tem uma reserva. Isso é fundamental e eu recomendo. Leonardo, na hora da escolha dessa segunda opção de renda, a gente está numa situação complicada de crise econômica, de desemprego e tal. E quem está com um empreguinho ali, não sabe se vai conseguir manter, começa a pensar numa segunda opção de renda. Como é que faz? Tem que ser uma área afim com que ele trabalha ou não necessariamente? Ou se você escolhe uma área da qual você tem formação e experiência, facilita na hora de ir para essa outra fase? Olha, o que eu costumo recomendar é o seguinte, são três possibilidades para aquele empreendedor que queira se arriscar no mundo do negócio. A primeira delas é tente optar por algo que você conheça, que você trabalhe. Então, se você já está trabalhando com aquela atividade, é uma opção, uma oportunidade. Porém, você tem que ter um plano de negócio, você tem que saber se esse negócio realmente é viável, se você tem um diferencial competitivo, se você tem algo inovador para apresentar. Caso você tenha essas possibilidades, você também tem outros tipos de negócios, principalmente para aquele empreendedor, que às vezes, mesmo atuando na área, às vezes a área dele é muito cara empreender. Por exemplo, um bancário, por exemplo. Se o cara é bancário, ele não vai conseguir montar um banco. Exatamente. Então, o que eu poderia dizer? Existem opções de franquias. De repente, ele tem um recurso, ele poderia estar aplicando uma franquia, porque já é um modelo testado, já é um modelo pronto. Se ele puder conhecer os donos de franquias, de repente, pode ser interessante. E a terceira opção, que eu diria, é a questão do marketing multinível. De repente, o marketing multinível, você tem aí opções, desde produtos de beleza, produtos de alimentação, outros tipos, que você consiga testar seu potencial de marketing, de relacionamento, de empreender. Porém, você não tem aquela necessidade de fazer um autoinvestimento, porque você pega o recurso e você transaciona depois. Então, assim, eu acredito que é uma opção que não atém tantos riscos também. Perfeito. A gente termina esse bloco, Matheus, e a gente volta com muito mais informação sobre finanças pessoais, gastos, como equilibrar as contas. No próximo bloco, não saia daí. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito. E se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue, principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é a sua principal fonte de alimentação, o sangue humano. Bombeiros 193, chamando Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre finanças pessoais. E a gente foi às ruas para saber como é que o Rio Pretense está cuidando do seu bolso. Confira. Já teve um momento na minha vida que eu tive problemas financeiros, mas como todo bom brasileiro que não desiste, com muito trabalho eu consegui reverter, graças a Deus. Está organizado. Não falta, mas não sobra. Eu já tive vários problemas com cartão. Eu usei o cartão inteiro, paguei o mínimo, aí me enrolei. Depois consegui pagar. Estava desempregada, então eu tive que usar o cartão. Foi o único meio para eu poder sobreviver. É devido à situação do país mesmo, tá? É difícil não estar sobrando. Tá difícil pagar as contas. Tenho cartão de crédito, mas é tudo assim, eu não excedo o limite que eu posso por mês. E é bem tranquilo, assim, não cobro muito, mas também não fico devendo, né? Já o meu marido, ele nunca comprou nada a prazo, cartão de crédito, nada. Ele me deu o carro uma vez, dia das mães, aí ele juntou, me deu, mas nunca. Então é muito certinho, graças a Deus. Eu tenho dois trabalhos. Um, como cuidadora, e agora no momento estou com o Disque Pizza, no meu bairro, que é um bairro novo. E então eu estou fazendo esses dois trabalhos para aumentar um pouquinho a minha renda. Por enquanto, no meu investimento, não está dando para sobrar ainda. Mas, quem sabe no futuro, né, eu consigo guardar alguma coisinha na poupança. Eu faço planilha de custo, né, no que eu vou... Só gasto mesmo o necessário, no que eu preciso. Então não tem, sabe, não fico assim, como fala, endividada. Ah, compro um pouquinho, sim, né? Sem dúvida. Sempre a gente gasta um pouquinho a mais. E as suas contas, em algum momento, saíram do controle ou não? Não, nunca saí do controle. Eu sempre compro dentro do meu limite. Até onde eu posso, eu vou. A vida financeira do aposentado é terrível. O que dá para nós, que salva alguma coisa, é deixar alguma coisa de comprar no supermercado para comprar o remédio. Graças a Deus está tudo em dia. Tem que ser mais controlada, né, porque hoje em dia está bem difícil. E dá para poupar ou ainda não? Sim, poupar, mas assim, não é aquela coisa que sobra, mas dá para passar o mês, sim, graças a Deus. Eu estou, como estudante, morando fora, né? Fiquei dois meses fora, voltei, retornei. E agora eu vou voltar novamente, né? Estou indo para a França, vou ficar uns tempos para fora para tentar guardar dinheiro um pouco, né? Porque aqui Santos não guarda, aqui você paga dívida, aqui você paga conta. Simples assim. Então, como você acabou de ver aí, cada rio pretense tem seu problema, sua solução, seu jogo de cintura. Amando, o emocional, como é que o emocional lida nessa hora? A gente, às vezes, acaba comprando por impulso, e às vezes a gente, devendo muito, acaba tendo uma sensação de melancolia, de tristeza. Como lidar com isso, com esse emocional na hora de comprar? Isso, exatamente. O emocional, ele está muito ligado às compras, né? A ansiedade, o estresse, a depressão, isso interfere muito nas compras, né? E tem vários tipos que interferem. Tem o consumo, que é um consumo natural, que você vai ao supermercado, a compra de remédio. O consumo, o consumismo mesmo, que são os eu mereço... A loucura da liquidação, né? Que é as promoções, né? E a compulsão por compra, que é a onomonia, né? Que aí já é mais patológico, que é esse impulso mesmo, essa coisa de você comprar e não ter o controle. Porque tem a liberação da dopamina, que é do prazer. Então, aquele todo momento, a pessoa está querendo. Então, é claro que no consumismo tem essa sensação, mas o excesso disso causa tendo o transtorno, que é a doença, que é aquela compulsão, que você se endivida, e aí acaba com a estrutura familiar, com... Como que a pessoa se sente, Amanda, logo depois, essa pessoa que é compulsiva, logo depois que ela compra, satisfaz ou ela quer de novo? Sempre tem uma sensação de culpa, né? Então, quando eu consumo, que eu compro além daquilo que eu posso, ou que é uma coisa impulsiva, depois me dá uma sensação de culpa, né? E aí, por quê? Porque eu me endividei, né? E gastei além do necessário. E aí, eu volto para suprir, eu vou lá e compro novamente. Compensar isso, né? Então, eu comprenso a minha culpa. Então, vira um vício, né? Vira uma compulsão. Só para comentar aqui sobre o que a Amanda está falando, né? Existe uma pesquisa aqui no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que 85% da população fazem compras sem nenhum planejamento, tá? E 43% dessas pessoas fazem aquisições por impulsos em momentos de ansiedade, tristeza ou angústia. Ou seja, confirmando o que a Amanda está dizendo aqui por uma estatística de uma pesquisa, né? Os números comprovam. Amanda, como que a gente pode detectar quais seriam os sinais que a gente estaria saindo do consumismo e indo para a compulsão? Que sinal esse comprador dá? Tá. É sempre quando ele perde o controle, né? Então, quer dizer, eu comprei hoje, eu comprei, daqui a pouco eu compro novamente, e aí aquilo, eu olho aquilo, aquilo começa a entrar no meu pensamento. É a forma com que eu penso. Eu necessito daquilo, né? E aí eu vou, compro novamente. Então, é a quantidade de vezes, né? É a quantidade de compras que eu faço, porque cada vez vai necessitando mais. E mais e mais. E mais, né? Então, quer dizer, é a quantidade, é o excesso que faz com que eu tenho que estar na alerta. E, geralmente, a pessoa, ela não percebe. Ou ela nega, né? Ou ela... Ela leva aos familiares que começam... Ou leva na brincadeira, começa a ser brincadeira. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério, é muito sério. Porque, na verdade, a compulsão, ela é a mesma coisa que um drogado. Sim. Né? Ele precisa daquela substância que também vai no prazer, que é a dopamina, né? Que faz com que ele necessita daquela droga. Então, o compulsivo é a mesma coisa. Ele pensa, então, só o fato dele comprar já libera a substância da dopamina. Então, é esse efeito da droga mesmo. É aquele momento do prazer a todo instante. Entendido. Leonardo, e como que a gente lida com as dívidas? Faz empréstimo, arrocha o orçamento, ou encontra um jeito de usar, às vezes, o cartão de uma forma saudável? Explica pra gente como que isso pode funcionar. Bom, Vivian, é o seguinte. O que eu costumo dizer é que é importante você planejar a sua dívida, né? É planejar, entender a sua dívida. Então, vai lá, enumera todas as suas dívidas numa planilha de Excel. Você vai estar dizendo quanto que eu estou devendo pra loja tal, quanto que eu devo pra banco, no caso de empresa, pra fornecedores. Então, a primeira coisa é entender a sua dívida. Uma vez que você entende a sua dívida, quais são as dívidas, o valor, quanto que custa cada uma dessas dívidas. Porque cada dívida tem seus juros diferentes. Então, no momento do pagamento, é fundamental você estar definindo quais delas que é mais importante. Porque, às vezes, se você deixar de pagar um convênio de saúde, você perde o convênio e você não está por um momento de saúde bem. Um exemplo. Ou se você, de repente, tem uma empresa que vende produto, você não vai deixar de pagar o fornecedor principal. Então, você tem que estar escolhendo entre esses fornecedores como que você vai. Alguns, de repente, por um determinado tempo, você para de pagar pra você depois procurar uma renegociação. Mas, para isso, é bom você ter um outro caixa, porque, às vezes, vai dar um impedimento de crédito no banco. Isso é importante e fundamental. Você também é importante você identificar a sua capacidade de pagamento. Eu diria assim, não adianta você ir lá renegociar suas dívidas. Aí, o banco ou uma credora vai te dar uma opção de pagar em 24 parcelas de R$500. Só que R$500, mais os seus gastos que você tem mensagem, você não dá conta, então, peraí, alonga para R$36. Mas vai ficar mais caro os juros. Mas, mesmo assim, se caber no seu fluxo de caixa pessoal ou empresarial, eu acredito que é o que faz a diferença. Então, é importante. E tem a questão também, que a gente costuma falar, a regra 50-30-20. 50-30-20. 50% da sua renda você destina para os gastos essenciais, como energia, aluguéis, moradia, alimentação. 50%. 20% das suas rendas são para os gastos supérfluos. Porque, assim, todos nós acabamos tendo um lanche, de repente, um alimento fora do horário, um cinema. A gente precisa, né, Amanda? A gente também precisa de ter uma bola de escato. Prazer, né? Nesse prazer, né? Para a gente, com tantas dificuldades que a gente está lidando, né? E os 30%, a gente está deixando separado para a composição das dívidas, para a gente estar pagando essas dívidas. Então, você vai fazer uma renegociação de dívidas, saiba que você tem que ter orçamento, 50% para os seus gastos essenciais, 20% para os seus gastos supérfluos, porque se você não orçar isso, com certeza vai sair o controle. Você tem que ter esse orçado e 30% você deixar para as suas dívidas. É até importante porque tem que ter a qualidade de vida, né? Então, você tem que estar distribuindo mesmo para ter a qualidade de vida. E tudo que é em equilíbrio, né? É saudável. Confere essa família, Diego. A tua está assim? A gente está bem organizadinha. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à família, Diego. Você é casado, você tem filho. Como é que você lida com isso, com a família? Você conversa com a sua esposa? O seu filho já tem idade para entender isso? E você já se planeja para isso futuramente? De uma faculdade para esse filho? Uma aposentadoria para você? Lá em casa, tanto as dívidas quanto as receitas, elas são somadas. Então, é uma família. Então, a dívida é de todo mundo e a receita do casal é uma receita só. Então, isso facilita o controle. Quanto ao meu filho, ele tem um ano, né? Então, ele ainda não participa dessa... Só gasta. ...dessa educação, por enquanto. Por enquanto sim. Mas nós já pensamos no futuro, para ele, sabemos que vai chegar uma época Ele vai para a faculdade, vai ter alguns gastos com estudo e tudo mais. Então, nós, conversando, nós decidimos. Se desde agora, desde quando ele está com um ano, se a gente começar a poupar 50 reais por mês, quando ele tiver com 18 anos, se ele precisar pagar a faculdade ou os custos com faculdade e tudo mais, moradia, alimentação, nós não vamos precisar nos apertar para pagar a faculdade dele. Já vai, nós, devagar, vamos conseguir juntar esse dinheiro, 18 anos, 15 anos, para poder fazer isso. Então, nós já planejamos nesse caminho para ele. Em relação à aposentadoria, desde sempre, quando eu comecei a poupar, o objetivo sempre foi... Pensando na liberdade financeira, pensando na aposentadoria. Eu nunca pretendi depender do governo, do NSS, para aposentar e, pelo que nós estamos vendo, cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, assim, o NSS querendo pagar ou não é um fator externo, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre o que eu faço com o meu dinheiro. Então, eu tenho controle de eu vou guardar um pouco todo mês, para chegar a um determinado momento, daqui a alguns anos, que eu posso me aposentar por conta própria. Até porque não é o quanto você ganha, e sim como você administra. Certo. Hoje em dia, as pessoas, elas estão arrumando dois, três trabalhos, querendo sempre mais e mais. E é como você administra que vai fazer você ter qualidade de vida e que você ter um direcionamento. Amanda, a gente até falou com o Diego agora um pouco sobre a vida em família, casal. A gente tem um dado aqui, também pesquisa SPC Brasil, feita no ano passado, que mostra que três em cada dez brasileiros não sabem quanto o parceiro ganha e 29% omitem do cônjuge ao menos uma compra por mês. Eu queria saber se isso causa crise lá em casa, lá dentro. E uma outra pergunta. A gente tem a mulher, hoje, muito mais presente no mercado de trabalho. Isso inverteu muito a lógica que a gente tinha dos gastos em casa. Mas ainda bate, às vezes, aquela lembrança cultural do tradicional, do homem ainda prover? Como é que os casais estão lidando com isso? Sim, ainda bate, sim. A parte financeira, ela envolve muito os conflitos nos relacionamentos. Primeiro que tem que ser algo com sentido. Então, tem pessoas que juntam as contas, no caso do Diego, e faz toda essa panilha. Tem outros que cada um tem a sua conta, eles realmente não sabem quanto o outro ganha. Então, cada um é uma forma, cada casal tem uma forma, o seu caminho. O que acontece é que existem prioridades. E eu acho que é aí que é a diferença. A mulher tem uma prioridade, o homem tem outra. E aí, a briga começa pelas prioridades. Porque o homem quer o carro, a mulher pensa mais na casa. Então, aí é onde começam mais os conflitos. E, geralmente, o endividamento acontece e os homens demoram muito para falar. Por vergonha. Até por essa, ainda culturalmente, como você falou, a mulher está... Então, ele tem essa sensação. Então, ele demora muito para expor a situação. E quando expõe essa situação financeira, já está muito complicada. É onde tem os divórcios, os conflitos familiares. Leonardo, você sente diferença na forma da administração do dinheiro entre homem e mulher? E o fato de ser casado ou não também influencia como se lida com isso? Sim. Eu vejo, assim, de uma forma, no relacionamento entre casais, entre homens e mulheres, eu acredito que, discordando um pouco do que a Amanda está dizendo, eu não acredito que a questão da prioridade estaria relacionada simplesmente pelo sexo, pelo gênero. Eu acredito que tem muitas influências da cultura, da personalidade e dos objetivos pessoais. Não é pelo sexo, sim pelas crenças, pela criação, né? Tudo que ele traz de bagagem, né? Exato. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, a prioridade... Não seria a prioridade do homem, a prioridade da mulher. Mas qual é a prioridade do indivíduo num relacionamento familiar que provém da cultura da sua família, da formação que esse indivíduo teve, das prioridades que esse indivíduo tem. Então, eu acredito assim, vamos estabelecer o orçamento familiar, né? Num casal. Qual é o seu objetivo? Qual é... Entender a cultura da pessoa que você está casando, que você está se relacionando, é importante. Você sabe que, de repente, os familiares têm uma cultura de consumo... Muito diferente, né? E o consumo ali é nada, aquele consumo que gasta por consumir, né? Então, de repente, você sabe que a familiar consome demais, a minha família já é mais contida, pensa no futuro. A questão da prioridade, você poupa dinheiro para o futuro, você pensa na sua liberdade financeira ou não? Então, eu vejo dessa forma. Acho que os casais, eles têm que entender, sentar entre eles, entender a cultura da família, entender, assim, qual é o nosso objetivo enquanto família. Sim, estabelecer é um caminho comum, né? Mas você tem objetivo individual? Respeite esse objetivo individual. Eu tenho o meu. Como nós vamos fazer esses objetivos individuais? Não interferir nas finanças da nossa família. E também, tendo um conhecimento, assim, ter um pouco de compartilhamento da renda de cada um. Acho que não tem que estar escondendo a renda entre marido e mulher, né? Ou, enfim, eu acredito que tem essa questão. É importante a gente ter. É, na verdade, é a falta do diálogo, né? O diálogo é muito importante na relação, né? Só que nem sempre esse diálogo acontece, né? Nem sempre tem tempo para isso. Então, é muito importante que os casais comecem a conversar, né? Sobre a relação, sobre a parte financeira, sobre os filhos. Que é isso que a gente percebe que está faltando muito. E conversar com o filho também é muito importante, né? Muito importante, né? Porque, como é muito trabalho, as pessoas estão muito ausentes afetivamente na vida dessas crianças. Na vida, no dia a dia. E aí, acaba fazendo uma compensação, né? Então, eu acabo comprando brinquedos ou levando no parque, fica muito no material. Para compensar essa ausência. Para compensar essa ausência. Está tendo muito ter, né? Eles estão esquecendo de ser para poder ter. Então, acho que nós estamos num mundo muito de ter as coisas, né? Então, para compensar a ausência, eles acabam suprindo isso. E é muito importante que orienta já os filhos, né? Então, numa determinada época, no adolescente, uma mesada, para eles serem em controle. Mas orientando como que é, para poupar. Então, é muito importante a orientação, né? O diálogo do pai e dos filhos. Fica o recado, né, Matheus? Exatamente. Do ponto de vista faz mais um intervalinho. É rápido, é breve. Não saia daí. A gente volta já já. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a Pira Olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. E Norte a Sul tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro. E não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas. É para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Valeu a pena. Ministério do Esporte. Governo Federal. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você está economizando? Governo do Estado de São Paulo. De volta com o Ponto de Vista. Falando sobre finanças pessoais. Deixa eu passar um dado aí para vocês. Uma pesquisa do SPC Brasil. Gente, em maio, apenas 17% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro. 75% declarou que não guardou nada por conta de salário muito baixo ou que não sobra nada no final do mês. Leonardo, a poupança. O brasileiro, por que tem tanta dificuldade de ser um poupador? É porque ele só se preocupa na hora de crise? Ele não pensa no futuro? Como é que você avalia isso? Olha, Matheus, assim, até com relação a tudo que nós estamos falando aqui hoje, a questão do descontrole, a questão da falta de objetivos e metas, o brasileiro, infelizmente, tem uma taxa de poupança muito baixa. Eu tenho aqui uma pesquisa que fala que apenas 69,5% dos brasileiros investem em poupança. Isso porque poupança... É a mais tradicional e não é a recomendada. Hoje, assim, eu não recomendaria... Você tem outras opções, como Tesouro Direto, como LCI, outros tipos de fundos de investimento. É uma taxa muito baixa. Então, assim, o que eu costumo dizer? Dicas para o brasileiro começar a investir, para as pessoas começarem a investir. É importante elas terem informações. Leiam livros, acompanhem blogs, acompanhem sites, procurem um especialista em finanças pessoais, em finanças empresariais. Enfim, tenha conhecimento do que é investir, do que são as suas fontes de retorno de investimento. É importante também a pessoa ter hábitos de estabelecer orçamentos. Então, assim, lembra aquilo que eu falei no bloco passado, 50, 20, 30? Falei 50, 20, 30 dizendo para a pessoa reorganizar as suas dívidas, que é 50 é essencial, 20 é a questão do supérfluo e 30 para pagar as dívidas. Numa outra situação... Quando eu paguei a dívida? Aí a gente poderia estar estabelecendo um 50 para o essencial, um 20 para o supérfluo e um 30 para investir. Para investimento. Entendeu? Então, você deixar, olha, se eu recebo 3 mil reais, mil reais eu vou tentar investir. Investir. Ou que seja mil, que seja oitocentos. Então, é muito importante. E eu queria só deixar um ponto, que são, assim, a importância do hábito das pessoas ricas. Tem estudo, quais são os hábitos... Um pesquisador trouxe esse estudo para um livro, né? E ficou um livro até bem bacana. Ele pesquisou quais são os hábitos das pessoas ricas. Ele entrevistou milhares de pessoas, centenas de pessoas milionárias e ele listou esses hábitos. Dito desses hábitos, eu tenho aqui... O que eles fazem? Conta para a gente que a gente quer ficar rico agora. Exatamente, Matheus. É o seguinte, dentre esses hábitos, tem a questão de ter meta. Tem a meta. É o que eu falo para os meus clientes empresariais, para os meus clientes pessoais. Qual é a sua meta? Você quer ter um milhão, quanto? Você quer ter 500 mil reais, quanto? Quanto daqui a 10 anos? Quanto que eu preciso poupar para eu chegar nesse objetivo? Networking. Procure se relacionar, procure ter contato, relacionamento. Vamos sair daqui, tomar um café. De repente, no teu contato, eu tenho um contato de negócio. De repente, eu posso estar dando uma dica para outra pauta para vocês. O network é importante. Vida saudável, cuidar da sua saúde, cuidar da sua capacidade de estar tendo mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de, vamos dizer assim, produtividade na sua vida. Tendo uma vida saudável é importante para você ter condições de trabalhar bem, de viver melhor. E também ler livros. São hábitos de pessoas ricas. Eles leem muito, eles têm muito conhecimento, eles querem, quando eles querem aquele objetivo, eles começam a aprender e ler. Eu colocaria hoje só esses quatro hábitos, assim, são hábitos importantes. Vamos conversar. Eu falo que para isso, o equilíbrio emocional é muito importante, que é o autocontrole, o autoconhecimento, a automotivação. Então, é muito importante para conseguir atingir o que o Leonardo está falando. Essa possibilidade de ter. Outra coisa também, Amanda, que eu acho que, às vezes, quem compra por impulso ou quem é um pouco desorganizado, sempre acha que está fazendo um bom negócio, né? E, às vezes, a gente não é todo bom negócio da vida que a gente tem que fazer, né? Então, olha, comprei aquela televisão super barata, né? Até porque é a busca pelo prazer imediato. Quando ele fala de planejamento, né? Por que as pessoas têm muita dificuldade de poupar? Porque eles não pensam no futuro, eles pensam no momento. Então, é no prazer momentâneo. Então, aquela satisfação, né? E que isso vai gerar uma dor lá na frente, que é a falta de rendimento para poder ter um envelhecimento mais com qualidade de vida. Diego, no seu caso, como é que funciona? Você consegue fazer essa meta da porcentagem mensal ou guarda o que sobra? Como é que você organiza a parte da poupança? E se você é poupança, se você já buscar outros tipos de investimento, que você já estuda isso, né? Como o Leonardo comentou, a poupança não é o indicado hoje, né? Ela não rende, não ganha da inflação do Brasil. Então, eu invisto em fundos de renda fixa, coloco um pouco de dinheiro todo mês lá, mas não na poupança. Algo que rende mais que a poupança. Mas os investimentos, eles fazem parte do meu orçamento mensal. Então, eu levo o meu investimento como um imposto, algo que eu tenho que pagar. Porque se eu não levasse dessa maneira, eu deixaria para o final e não pagaria. É para garantir a regularidade. Para garantir a regularidade, eu tenho um percentual separado e ele é considerado... O meu investimento é considerado um imposto, uma conta que eu tenho que pagar todo mês, a primeira conta que eu tenho que pagar. Porque se eu não fizer dessa maneira, eu gasto e sobrou muito menos ou não sobrou para investir. Então, o meu percentual separado para investimento, eu considero como uma conta. E existe a opção também da pessoa estar comentando com o banco, com o bancário, com o gerente de desaconto, ou até mesmo entrar no site e entender, você fazer investimento programado. Então, se você tem um recurso na tua conta corrente, naquela data o banco drebita na tua conta, como se fosse um débito automático, mas um débito para você se pagar, você fazer um investimento. Então, todo dia 10, você recebe e você já tira aquele dinheiro e fala, opa, agora eu tenho que viver com esse dinheiro porque o resto já foi aplicado. Então, isso aí dá para fazer programado e aí você fica mais disciplinado ainda. Você tira o emocional da jogada. Você não pode nem ver, você já vê. Você nem está contando com isso. Você tira o emocional da jogada e isso ajuda. Diego, você já apostou em algumas questões mais arriscadas? Por exemplo, Bolsa de Valores, você experimenta esse setor também ou não? Sim, hoje os meus investimentos, eles estão divididos. Eu tenho investimento, uma parte do investimento está no mercado imobiliário, outra parte ele está em renda fixa e outra parte está no mercado de capitais. Só que o mercado de capitais, por ele ser mais arriscado, ele possibilita um ganho maior, mas também ele possibilita perdas. Então, o meu percentual aplicado no mercado de capitais, em Bolsa de Valores... É menor. Ele é reduzido, exato. Mas eu acabo aí diversificando os investimentos nesses três pontos. Amanda, a gente está falando muito de quem gasta demais, de quem tem o descontrole, mas tem o inverso também, de pessoas que não gastam nada. Os avarentes são pessoas, os chamados popularmente de mão de vaca, que também acaba sendo uma compulsão, né? Sim, são aos extremos, né? O compulsivo, ele tem o prazer por gastar. O avarento, ele tem o prazer por poupar. Então, realmente, é uma coisa que a questão dele não quer ter, não tem equilíbrio. Simplesmente, ele tem aquela satisfação. Então, ele não sai, ele tem muitos conflitos familiares, tem muitos conflitos na sociedade. As relações interpessoais do avarento, ele fica muito comprometido, porque ele acaba se isolando cada vez mais, né? E tem um dado aí que os avarentos, às vezes, eles nem olham conta bancária. Eles simplesmente, o dinheiro cai, eles não mexem, eles não sacam, eles não mexem. Então, tem muito, né? Que já é um caso mais grave, mas existe essa diferença mesmo. Leonardo, tem uma outra situação também que tem a ver com isso, é com relação a gente que costuma sempre, pelo mais barato, mas sempre privilegiar a qualidade das coisas. Às vezes, você compra mal, compra de novo. Tem que comprar duas vezes, né? Compra produtos de má qualidade e acaba gastando o dobro, né? Exato, eu vejo assim, é aquela velha frase, né? O barato sai caro, né? Então, assim, eu vejo isso até no meu segmento, né? Às vezes, a parte de consultoria financeira, você tem, assim, às vezes, profissionais que têm um valor que, de repente, possa ser um pouco mais em conta ou um pouco mais caro, mas você tem que estar, por exemplo, verificando a formação do indivíduo. Entendi. O pessoal que está vendendo consultoria financeira, ele tem uma formação em finanças? Ele já trabalhou em alguma empresa, como financeiro, em cargo de liderança? Porque, senão, um rapaz se forma e ele sai da faculdade e ele mal teve uma experiência e ele já está fazendo dicas de finanças da sua empresa ou das suas finanças pessoais. Então, saber comprar não é só fazer o melhor preço, é você entender qual que tem qualidade. Eu acredito que é importante a pessoa saber, desde um produto, né? É como uma prestação de serviço. Vai comprar um produto, compre o que, de repente, algo que não vai te dar um gasto depois. O serviço também. Se é para contratar um profissional, contrate um profissional que tenha conhecimento e tem experiência na área, né? Perfeito. Para o Diego, eu queria saber como é que funciona, Diego? Você tem um trabalho aí de desenvolvedor de aplicativos e hoje você trabalha sozinho. Você coordena toda a produção, todo esse trabalho. Exato. Como é que funciona essa divisão? Para você, é muito claro, dinheiro de casa, dinheiro da empresa, é fácil ou não é porque você está sozinho? Como é que você lida com isso? Hoje mesmo, mesmo estando sozinho, eu já, as finanças, eu controlo ela de como fosse uma empresa normal com vários funcionários, porque em algum momento ela vai crescer e vai ter outras dívidas. Então, o que eu faço? Eu separo, eu tenho a empresa, tenho o caixa da empresa e tenho as minhas finanças pessoais. Elas são separadas. A empresa me paga um salário, me paga um X e eu vivo com esse X que a empresa me paga. Então, eu não misturo a minha conta pessoal com o faturamento da empresa. Então, são contas separadas. A empresa tem um faturamento e ela me paga um salário por isso. Perfeito. A gente já está aqui nos final. Matheus, acho que pode ser uma rodada de cada um deixar um recado aí, né? É isso mesmo. Eu começo perguntando para a Amanda. Amanda, quem está passando por uma situação difícil, não está conseguindo lidar com isso, qual que é o melhor caminho? É conversar com seus amigos, com seus parentes? É isso? Na verdade, quando você busca uma procura profissional, porque não tem interferência. As pessoas, às vezes, elas não falam realmente aquilo que você precisa ouvir. Então, a busca profissional para uma psicoterapia, talvez dependendo da gravidade até pela psiquiatria, pela medicação, é muito importante para você ter o equilíbrio, o controle, porque eu penso, eu sinto e me comporto. Às vezes, é uma pessoa fora da tua realidade que vai te trazer, né? Eu estou pensando em algo, então eu começo a sentir uma sensação de angústia, tristeza e acabo me comportando, me isolando ou comprando a mais, né? Ou tendo problemas de brigas, estresse, né? Então, é muito importante a procura por uma psicoterapia. Ô, Leonardo, e para a gente encerrar, é possível vencer a crise? Dá para sair dessa? Quem está perigando aí com o bolso furado, dá para sair dessa ou não? Com certeza, é possível sair dessa... Acredito que não só com questões de uma frase motivacional, mas é muito importante a pessoa ter esses conhecimentos técnicos, ela saber lidar com o emocional, ter os seus controles de finanças pessoais, o planejamento. Uma coisa que eu costumo dizer, tenha um sonho grande, tenha um sonho grande, é muito importante. Qual que é o teu sonho grande? O que você espera daqui 10 anos? O que você espera daqui 5 anos? É muito importante. E na medida do possível, procure um especialista, procure um profissional e, voltando a dizer, sempre aquele profissional que possa te dar qualidade com formação e experiência comprovada que ele possa estar te agregando. Eu acho que é muito importante isso. Perfeito. Diego, você que se organizou, deixa um recado para quem está assistindo, para a gente aqui também. Exatamente. Puxa na sorelha, Diego. É possível, mas é assim, é uma questão de exercício. É preciso se empenhar para dar certo? É, o principal, acredito, é fazer o simples, né? As pessoas, elas se enrolam ou não fazem porque elas ficam procurando fórmulas mágicas ou coisas mirabolantes. O que eu indico é faz o básico, faz o simples. Cria sua planilha no Excel e coloca seus dados lá. Esse é o primeiro ponto que vai, já vai fazer uma diferença enorme. E depois o segundo passo é, coloca a sua parte de investimento, o valor que você vai guardar, como uma conta todo mês, para você guardar aquele pequeno valor todo mês. Simplesmente comece pelo básico, pelo simples. Porque se você procurar fórmulas mirabolantes, coisas difíceis a gente acaba não fazendo. E é o simples que dá resultado. É, como você falou, conhecimento sem prática não é conhecimento. Então a gente precisa pôr em prática o que a gente aprende. Gente, vamos pôr em prática então. É isso mesmo. Vivian, eu estava pensando. Então eu tenho que gastar menos do que eu ganho, não é isso mesmo? Vamos começar do simples? Exatamente. Gente, e o ponto de vista acaba aqui. Semana que vem a gente te espera com mais um programa inédito, com um tema que eu tenho certeza que vai agradar a você. É isso mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.